Tá aí galera, olha o porquê da chave em Allen, pode ser um pedacinho de ferro, mas desde que esteja limpo e sem ferrugem, então eu prefiro uma chave em Allen aqui que eu tenho ela bem limpinha, sem qualquer oxidação, então tá aí o pistão já posicionado, setinha apontada para a polia, porquê? Porque aqui é o primeiro cilindro, os anéis defasados em 180 graus, bacaninha, perfeito, vamos aqui fazer uma conferênciazinha, eu esqueci de comentar, tem que untar o cilindro aí também, estou usando uma chavinha de fenda aqui só para me posicionar, defasar aqui mais ainda a ponta do anel da terceira, a terceira canaleta aqui. Eu tenho essa micro chave aqui, especialmente para isso, tem que ficar defasado também, deixa eu ver aqui, onde que ela já está, Vou defasar as pontas aqui também. Esse anel é muito ruim de mexer com o dedo, por isso que eu uso a chavinha, viu? E eu estou usando luva, a luva acaba que não deixando ter o tato necessário para manuseá-lo. Pronto, agora, tá bacané, irmão. Pronto, agora vem a tão esperada cinta de anéis. Eu tenho também a cinta que é para alicate, porém essa cinta, depois eu até mostro para vocês, ela é americana. E a gente, pelo menos grande parte, sabe, né, que nos Estados Unidos, basicamente, não existe motores de baixa semidrada. É só os brutão mesmo, os motores aí de 4, acho que o menor lá deve ser 3.8, né, por aí. Então se usa pistões grandes, pessoal. E justamente por isso, o pistão, tanto do FILE, quanto dos VHC, MPFI, é tão pequeno que o diâmetro mínimo lá da cinta, lá, acho que é 78 milímetros. E um pistão desse aqui tem, arredondando aí, 72, né, tem 71.57 aí. Então vamos jogar lá para 72 já. Então, aqui tem que ser a velha e boa cinta compressora, né, essa aqui capracada, que vocês vão encontrar em qualquer loja de ferramenta aí de qualidade. Isso aqui não é difícil, se bobear, acho que até no supermercado aí, no supermercado bom aí, vocês já vão estar encontrando. Caso contrário, é, internet, é, quem for aqui da capital, é, tem N lojas de ferramentas aqui que, pelo menos todas que eu fui, eu encontrei esse tipo de cinta. Então, tem que aí caprichar na lubrificação dessa cinta. Felizmente, por isso tem que se usar luva, montar de motor, demanda um pouquinho de sujeira, de sujeira não, de meleira, justamente por conta do lubrificante. Se não fosse a luva, como que eu estava com a minha mão? Então, está aqui uma luva bacanérrima de se usar. Depois a gente vai estar apresentando esse produto aí para vocês. A cinta compressora de anéis, tem que tomar bastante cuidado com ela, por quê? Porque não é da gente fazer a compressão dos anéis, a gente pode acabar girando eles, sabiam? Sim, galera. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, observar se os anéis não estão girando. Ok, já deu uma giradinha, a gente vai corrigindo, ó. Corrigimos. Pronto, tiramos a chavinha Allen. Já está com a bronzina, né? Aqui tem o martelinho de ponta de poliuretano. Ajustamos a cinta. Dá mais uma... Só não tem mais nenhum apertinho. Pois bem. Pessoal, óbvio, né? Que a gente não pode pegar uma marreta, um martelo de ferro, algo pontudo, não sei, uma chave de biela. Nada metálico. Quem já quer de antemão preparar uma ferramenta para isso, pegue aí um cabo de martelo, né? E passe fita isolante nele, ó. Passe ele com fita isolante para quê? Uma que é para não impregnar com óleo, que a gente vai estar sempre manuseando óleo na montagem do motor. E outra para que qualquer fiapinho, detrito da madeira venha a se soltar e ficar no pistão. Então, é bem interessante. A ponta aqui, ó, eu peguei ela, lixei bastante numa lixa grossa para madeira. Achei bem lisinha para evitar que ela solte qualquer coisa. E o cabo a gente vai e passa fita isolante. Aí vocês não precisam... Vocês podem criar uma ferramenta exclusiva para essa função, né? Não precisa ser exatamente um martelo. Aqui tem duas funções. Uma é o martelo de poliuretano, que já é para... E o cabo eu já preparei para a gente realizar a montagem. Então, ó, a gente não vai vir aqui e dar um baita soco, né? A gente tem que ter, nessa hora, calma, paciência, tem que estar bem zen, bem tranquilo. E... E é assim, ó. Passou. Dá uma... Tirar o excesso de óleo aqui. Agora... Vamos aí girar 180 graus do bloco e já montar a capinha da biela. Olha aí que visão maravilhosa, né? Eu curto demais isso aqui, eu não sei vocês. É... Eu não torquei nenhuma das bielas, viu? Apenas fiz um apertinho aí, pré-apertinho com a mão. Né? Aqui eu posso puxar, ó. Com as mãos mesmo. A biela tem que encaixar. Vamos aqui lubrificar. Vamos aqui lubrificar. Eu tinha essa garrafinha bacana aqui. Eu fiz uma moatória pra ela. Fiz dois foguinhos na tampa e acabou. Precisa da gente ficar tendo que comprar o equipamento e tal. Por que que eu não gosto da moatória? Uma que ela acaba deixando um pouco de óleo no fundo dela. E outra, com a grande gama de lubrificantes hoje, né? Base sintética, semisintética, base mineral. Somos obrigados a ter três moatórias. E outra. Dependendo da viscosidade do óleo, você vai ficar com o dedo até inchado. De tanto você ficar bombando no lubrificante. Aqui não, ó. Simples, objetivo, rápido e barato. Uma garrafinha. Tampinha. Fiz um furinho aqui de um milímetro. Aliás, fiz dois furinhos aqui. Minto. Três furinhos, ó lá. Fiz três furinhos. Aí, ó. Apertei. Me dá o óleo aqui na dosagem certa. Né? Show. Melhor impossível. Pronto. Subiu. Pegamos a capa agora. Olha aí que barato. A biela, como eu falei, ela é fraturada, né? Ela é quebrada. Depois eu vou explicar o processo de fabricação desse tipo de biela aqui pra vocês aí. Vou fazer um super vídeo aula da montagem desse motor. E desvendando aí muitos mistérios aí. Vamos aqui lubrificar mais um pouquinho. Pessoal, a portada. Eu fiquei que você não usa pasta de montagem. Galera, eu ainda não achei uma eficiente. Vou ser sincero pra vocês. Tem uma nova agora no mercado, que é a da Takal. Takão, né? Eu ainda não tive a oportunidade de testá-la. Por quê? Porque eu ainda não encontrei aquela próxima de mim. Então, a distribuição aí da Takal, pelo menos aqui, ainda não tá fácil. Mas, assim que possível, irei usá-la. De antemão, eu sempre usei o óleo lubrificante do motor. Funcionou muito bem. Só um detalhe, que eu tirei novamente pra mostrar pra vocês, não há confusão. Sempre, pessoal, a unhazinha aqui da bronzina vai ficar voltada pro lado da unha. Ou seja, não tem como montar ao contrário. É sempre respeitando. Unha com unha, né? Ou entalhezinho. Entalhezinho. E tá fino. Só biela fraturada. Antes de dar um aperto, faço isso aqui. Uma dica pra vocês. Pra ela encaixar 100%. Lembrando que aqui é só um básico aperto. Não vai fazer aquela força maligna lá pra encostar. Bem tranquilinho. Encostamos aqui. Bacana. Agora, antes de realizar o torque, né? Antes da gente finalizar e começar a iniciar o torque das bielas. Vamos aí dar um girinho completo no motor. Ver se tudo tá funcionando em conformidade. Agora, ele já pesa um pouco, né? Devido a rugosidade do cilindro. Ela tende a travar. Já é um atritinho. Mas também não pode ficar nada... Aqui, eu tô girando com a mão. Né? Não fica nada muito... Pesado. Mais uma voltinha. Foi duas. Vou dar só mais uma. Pronto. Agora, vamos forquear as bielas. Torque, pessoal. As bielas... Vai receber um torque aí de sim. Deixa eu ver aqui... Bananã... Ó. Parafuso de 15 milímetros, apenas 28 N. Parafuso de 40 milímetros, 25 mais 30 graus. Essa biela, ela usa parafusos de... 40 milímetros, né? Como que a gente vai descobrir que o parafuso tem os 40 milímetros? Medindo a espessura... Aliás, o comprimento do fio de rosca dele. Pronto. Vou fazer uma leitura aqui. Vou colocar o lentinho aqui no paquímetro. Colocou aqui 40 no paquímetro. Olha aí. Deixa eu as posicionar certinho aqui. Pega aí. Pega aí, pessoal. E olha aí os 40 milímetros. Chique. Certo. Então, vamos aí mandar bala. E já de cara mandar um torquezinho aí de... 25 N. Torquímetrozinho digital. Então, vai ser... Vamos conferir mais uma vez. 25 N. Pessoal, não girou nem... Nem 20 N. Agora foi um pouquinho mais. Vou conferir. Show. Vamos agora colocar... 1º e 4º em PMI. Que é ponto morto inferior. Assim facilita o aperto deles. Pronto. Agora, vamos mandar bala no torque de 30 graus. Então, vou ligar o outro torquímetro aqui. O outro torquímetro digital, né? Esse aqui também... Ele é de cá com encaixe 3 oitavos. Até com o adaptador. Para de 3 oitavos para mim. Ele também disponibiliza torque angular. Só que para... Deixar a brincadeira mais rápida. Eu já havia deixado o outro ligado. Né? No torque angular. Para facilitar. E ficar bem mais rápido. Para a gente já... Não perder tempo. Então, vamos aqui adicionar. 30 graus. Tá aí. 30 graus. Deixa eu pegar o soquete aqui agora. Deixar o bloco aqui bem... Bem horizontal. Certinho. Deixa eu travar o cabalete. Lembra que o cabalete não é Raven. Espero muito em breve poder... Estar comprando um. É um sonho meu ter um Raven. Porém, ainda não... Não dá para investir em um. Devido ao custo. Tem outras prioridades. Né? Essa é a realidade. Tem outras prioridades aqui na oficina. Então... Em breve eu pego um Ravenzinho. Vamos lá. 30 graus. Agora no quarto. Foi no primeiro. Chupar uma vista mais explodida aí do orquímetro. No caso sim, que aí vai ficar mais demais. A visualização será melhor. Pronto. As bielas estão torqueadas. Vamos agora colocar o segundo e terceiro em PMI. Para a gente torquear. Torquear. Para eles. Mandar bala no torque angular neles. Torquezinho bem baixinho. Para você tomar cuidado. É isso que eu falo. Tem gente que aperta na mão, né? Na base do achismo. Do... Eu tenho o braço calibrado. Né? Pessoal, para você passar o torque recomendado aqui, ó. Ó. Não dá para eu fazer o estalinho de dedo. Porque eu estou com a mão toda meladinha de óleo. Pronto, ó. Dois palítios. E é isso aí. Está torqueado tudo. Agora, vamos aí fazer uma rotação do motor. Para a gente acompanhar a parte de cima. Desliguei o torquímetro, né? Para economizar. Bateria. Desliguei. Deixa eu travar o nosso cavalete, vamos botacionar agora o motor, pra gente ver como a engenharia funciona, deixa eu tirar, mudar um pouquinho a filmadora galera que ela tá atrapalhando aqui ó, o motor girando com uma simples man, fácil, ó, isso é um sinal que as folgas estão respeitadas, por isso que é bom lubrificar os anéis né, uma que é pra evitar a quebra na primeira partida e outra pra melhorar o seu assentamento. E é isso galera, agora já vou tá montando linto, agora a gente vai remover os selos, cobrir aqui a parte de cima e mandar ver uma pinturazinha de qualidade no bloco. Vou ensinar vocês agora a tá removendo o selo, ó, de antemão a gente vai usar uma chave combinada, tem que ser uma chave boa né, de preferência aço forjado, que uma combinada 22, pode ser uma 19 também. Então vamos bater, o intuito aqui ó, ó, vamos bater na ponta da chave, até ela furar o selo, sentiu que furou, a gente bate ao contrário, olha aí, ó, a chave vai fazer isso aqui ó, é um dos métodos mais simples e mais fáceis que eu consegui pra tá removendo selos. O bloco já recebeu aquele talento, mandamos aí um black, né, preto, né, bem bacana, os selinhos já são os novos, antes de pintar a gente remove né, olha aí, todos os selos aí. Tá com a bomba de óleo já instalada, a bomba que eu solicitei, que o cliente aqui forneceu todas as peças, eu solicitei ele comprar uma bomba genuínea, então, fez a compra de uma bombinha de óleo genuína, bacaninha, já realizou a instalação dela, tem também a juntinha, a junta também só recomendo a aplicação da genuína, porque ela é metálica, olha aqui ó, não precisa passar cola alguma, com exceção aqui em cima, ó, aqui em cima na uniãozinha aqui ó, gente, é bom passar, ó lá, é bom passar um pouquinho de silicone só pra garantir a vedação. O pescador, né, de óleo, tubo de sucção, de aspiração de óleo, foi reutilizado o original do carro, por quê? Fizemos uma análise visual e estava perfeito. A tela íntegra, né, só foi cortado aqui em sua volta, né, mas o pescador em si perfeito. Mandamos dar um banho químico nele, ficou 10 e deu pra ser reaproveitado. Esqueci de fazer um comentário, né, sobre a folga axial das bielas. De fato, né, na literatura tanto da Mali, quanto a literatura da Dana, né, Spicer, né, sobre montagem de motores, eles não informam a folga axial das bielas, mas por padrão, veja bem, por padrão, uma biela não pode ter uma folga axial inferior a 15 centésimos. Se a folga for inferior a 15, pode ter certeza que vai ocorrer algum problema, né, pode ser um equipamento, é, de fato ela vira fundir e tal. Então aqui, ó, ó, tô com a lâmina de 15, passa suavemente, ó. Bielinha aqui nova, original, né, já vem no capricho, ó, passando aqui também, perfeitamente.